Olá pessoal, vou continuar o vídeo onde eu parei da história do Gengis Khan. Então, vocês podem se inscrever para receber vídeos como esse, né? Como eu falei, segunda e sexta. E vocês podem se inscrever para o próximo vídeo que eu vou fazer sobre a primeira cruzada, né? Os motivos aí. Então, se inscrever, então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Nós paramos em 1206, quando o Gengis Khan foi eleito, o Temujin, né? Foi eleito em Gengis Khan, pelos conselhos, na Assembleia que teve, quando tinha quase cinco anos, né? O que significa como Khan dos Khans, né? Gengis Khan, o Temujin. E a primeira coisa que ele fez foi criar uma hierarquia militar com dez homens, né? Uma base de dez homens, que era subordinada a mil homens, esses dez missuais que também ser subordinada a uma unidade de dez mil homens, né? Então, a primeira coisa que ele fez, depois de se tornar Khan, Gengis Khan, o Temujin, né? Em 1204, só lembrando, né? Que ele mandou matar o Jamuka, né? Executou, mandou matar. E a primeira coisa que ele fez foi atacar a China, né? Que era dividida ao norte, o Império Jin, e ao sul, pelo Song, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi... Ele nunca tinha esse tiro atacado, né? Cidades muradas, né? Então, ele capturou engenheiros chineses dissidentes e forçou eles a construírem catapultas, né? E ele foi conquistando as cidades, né? Com as armas de cerco. Ficou até Pequim. Em Pequim, ela tinha uma muralha de 12 metros de altura. Então, como ele não tinha muita experiência em cidades, com muralhas, né? Fazer cerco. Ele começou a cercar a cidade, né? Cortar os suprimentos até que a cidade se rendeu. E aí, depois ele continuou. Ele foi até a Pérsia, né? Que ele quis comercializar, mas teve um incidente, né? Na época do Império Corasmio. Que ele mandou os embaixadores, né? O primeiro embaixador acabou morrendo. E o segundo, o cabelo cortado. E dizem que ele se vingou. E mandou mais de 200 mil homens, né? Para atacar a cidade. Mais de um milhão de persas morreram, né? Esse Império Corasmio, ele existiu de 1077 até 1231. E a capital era a velha, o Gensh, né? Era o sunismo, né? Então, ele atacou esse norte da Pérsia aí, essa região. E o Império Corasmio acabou sendo destruído, né? Pela ira do Gengis Khan. Então, realmente, foi algo bem ruim. Porque até as cidades, hoje em dia, não se recuperaram, né? Até hoje, da raiva, da sede de vingança do Gengis Khan, né? E no futuro, né? Cidades como Samarkanda e Bukhara se tornariam locais de influência, né? Como se espelho, assim, da presença mongol na Ásia, né? Nos lugares longínquos da Ásia. Então, o Gengis Khan, ele fez... E aí, ele saiu conquistando, né? Muitos locais, né? Até sua morte. Quando ele foi em 1227, né? Ele morreu com 65 anos. E o Gengis Khan, ele conquistou... Lá, por exemplo, em 1210, ele conquistou... Atacou o Shia Ocidental. E aí, em 1119, ele atacou Guryo, que ia ser a atual Coreia. Em 1223, um pouco antes dele morrer, ele atacou o sul da Ucrânia, né? Então, ele foi atacando vários locais, né? E ele morreu em 1227, né? De um... Cada um cavalo estava com uma febre alta e morreu. E o sucessor dele foi Ogdai Khan e Kublai Khan, né? Que são os filhos dele que ele apontou como sucessores que iriam continuar a expandir o império, né? Mongol. Então, em 1233, quando o Gengis Khan já tinha partido dessa pra melhor... Os filhos dele conquistaram Caifeng. Em 1236, conquistaram o sul da Rússia. Depois, eles atacaram de novo, no ano seguinte, a Ucrânia. Em 1238, eles atacaram o norte da Pérsia. Em 1240, eles atacaram o Tibete. Em 1241, a Polônia e Hungria. Em 1242, a Península Balcânica, né? Então, os mongóis conseguiam chegar até a Hungria, né? E... Depois, eles atacaram o Vietnã. Eles atacaram vários locais, né? Atacaram a Índia também, né? Eles... Já era no século XIV, né? Então, os mongóis, em 1281, eles tinham tentado uma vez. A segunda foi em 1281. O Japão, que acho que na época se chama de Cipango, eles obrigaram os engenheiros chineses a construir barcos. Acho que eles não sabiam, né? Fazer avião de guerra. Acho que eles construíram de má qualidade de propósito. E teve uma ventaninha forte, né? Uma tempestade forte, violenta no mar. Quando eles tentavam chegar ao Japão, né? Com o arquipélago. E... Os navios acabaram se afundando, né? A tentativa de chegar até a costa dos japoneses. E... Os samurais já estavam nas praias esperando a chegada dos mongóis. E os mongóis fracassaram em tentar conquistar o Japão. E surgiu a famosa frase, né? Aquela kamikaze, né? Que é vento divino, né? Que até batizaria os pilotos suicidas na Segunda Guerra Mundial, né? Então... No século XIV... O... Tamerlão... Se dizia ser um descendente direto do Gengis Khan. Ele tentou reconstruir o antigo Império Mongol, né? Mas ele não teve muito sucesso, né? Ele chegou a conquistar toda a Mesopotâmia, a Pérsia, o Afeganistão, o Paquistão e o Norte da Índia. Mas o Império dele não durou muito, não. E ele... Acabou... Acabando, né? E o legado do Gengis Khan... Dizem que ele teve muitas... Uma principal, né? Que tem sido essa aborte, né? O Jin. Foi a esposa principal dele. E provavelmente deve ter tido muitas concubinas, né? Ao longo da... O resto, né? Dos 45 até a morte dele, né? Nesses 19, 20 anos. Como o Gengis Khan, né? Nos últimos anos da vida dele. Ele morreu, mas deve ter. Então... Dizem que... 8% da população é descendente direta do Gengis Khan, né? E ele deve ter tido muitos filhos, né? Com muitas concubinas, muitas mulheres. Então... E o legado dele com certeza não foi muito bom, né? Porque... Ele matou, massacrou um monte de gente. Por exemplo, em 1380, os russos cansados do domínio mongol que tinham que pagar, né? Tinham que se humilhar e dar uma... Terminando o vídeo. Uma... Uns chapéus, né? Uma... Colocar, fazer os cavalos dos mongóis comerem no chapéu dos russos. Era uma humilhação, né? Inclusive, iam cobrar os impostos. Então... Em 1380, teve a batalha de cura e covo e... Os mongóis acabaram sendo derrotados, definitivamente, né? Pelo grão príncipe, acho que da... De Moscou. Então... Essa... É a história aí dos mongóis. Você conhecia? Então curta, comente, compartilha, se inscrever. E até o próximo vídeo. Não se esqueça que o próximo vídeo vai ser sobre a primeira cruzada. Então, falou!